Ritec Máquinas e Ferramentas, mês do cliente na Ritec, gente, você sabe o que a Ritec está trazendo nesse mês do cliente? Ofertas imbatíveis, eu falo isso com o maior orgulho, porque eu sou cliente da Ritec, meu amigo, eu compro tudo na Ritec, por exemplo, Kacher, é a melhor marca, a melhor marca em lavadora de alta pressão, essa daí eu vou buscar, alô pessoal da Ritec, separa a amarelinha para mim aí, eu estou falando sério, pode separar essa amarelinha que eu vou buscar, gente, lavadora de alta pressão, ideal para limpezas do dia a dia, possui alça e rodas que tornam o transporte fácil, muito fácil e prático, gente, suporte e acessórios facilitando a organização, leve a lavadora para onde, onde precisar sem esforço, ela é muito leve, mas não é porque ela é leve, ela não é de alta precisão, porque ela é de alta pressão e precisão, tem uma força que eu vou te falar, é uma danada na hora de limpar o chão, pode ir atrás, pode ir lá na Ritec, em promoção para você, no mês o cliente, sabe quanto ela sai? 444, 184, eu vou pegar uma dessa, estou falando sério, pessoal da Ritec, esconde uma para mim que eu vou buscar, eu vou buscar essa daqui, a Ana vai dar o vale, ali, né Aninha, aliás o vale já foi a data, viu, pode ser para o vale, vou buscar uma super lavadora de alta pressão, da Caixa, gente, o PSI é R$ 1.600, vai brincando, hein, vai brincando, vai buscar também ali na Dr. Paulo de Moraes, gente, Dr. Paulo de Moraes, 969, Dr. Paulo de Moraes, 969, ali na Paulista, seu telefone é 3437-3437, 55 anos, mês o cliente é na Ritec.